Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu recebo o pesquisador da Embrapa, Elísio Contini. Elísio é representante do Painel Global de Agricultura e Sistemas Alimentares para a Nutrição. Foi membro do Fórum Econômico Mundial sobre Nutrição e colaborador do Instituto Internacional de Políticas Alimentares de Washington, nos Estados Unidos. Obrigada pela presença, Elísio. Obrigado, Juliana. Obrigado aos que nos assistem também. O tema é muito importante, eu diria no início. Ok. Então, hoje vamos conversar sobre alimentação sustentável. Não saia daí. O Conexão Ciência já está no ar. Cerca de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo sofrem com os efeitos da má nutrição. Segundo o Painel Global de Agricultura e Sistemas Alimentares para a Nutrição, o risco que dietas de má qualidade oferecem à mortalidade e à carga de doenças é atualmente maior que os riscos combinados de sexo sem proteção, álcool, drogas e tabagismo. Então, doutora Elísio, diante desses dados, dessas informações, como é que o senhor define alimentação sustentável? Bom, a alimentação está na mesa do consumidor e ele envolve não só o alimento na mesa, mas também o processo, como é que você produziu esse alimento e se o alimento é saudável ou não. Ele não pode ser inseguro, ele tem que ser nutritivo e também aí ele contribui para uma boa nutrição e também contribui para o aspecto da saúde e da qualidade de vida de todas as pessoas. E o que são os sistemas alimentares? Sistema alimentar envolve desde o agricultor que produz esse alimento, o agricultor que produz batata, que produz hortaliças, até o efeito dele para a pessoa que o consome. Se você consome produtos de boa qualidade, produtos nutritivos, você tem chance de ter uma boa qualidade de vida e uma boa saúde também. Então, doutora Elísio, em um evento realizado aqui no Brasil, né, sobre o tema, em 2017, um dos membros do painel global, ele levantou alguns dados, chamou atenção principalmente para alguns números considerados alarmantes, né? Há 800 milhões de pessoas no mundo morrendo de fome e mais 2 bilhões com deficiências nutricionais, como falta de ferro, zinco e vitamina A. Que tipo de consequência a falta desses nutrientes pode causar para o organismo? Bom, primeiro é na saúde do indivíduo, né, da pessoa que consome os alimentos. Quer dizer, se ele não consome os alimentos adequados, ele primeiro vai ter problemas de saúde e, em segundo lugar, vai ter problemas de produtividade. E problemas de produtividade, se você tem milhares de pessoas, vamos dizer, com problemas de saúde, que não trabalham, você vai afetar, inclusive, a economia global e a economia de um país que nem o Brasil. Se nós tivermos, vamos dizer, 10% das pessoas que têm problemas de saúde por causa da alimentação, nós vamos ter 10% das pessoas que deixam de trabalhar, que deixam de produzir, que deixam de ter renda e que deixam de consumir produtos melhores também, inclusive produtos industriais. Então, é caso até de saúde pública mesmo. Ah, é uma questão de saúde pública. Nós temos duas linhas importantes neste caso. Uma é pessoal, que as pessoas têm que se conscientizar, eu acho que melhoramos um pouco, mas não o suficiente. Hoje, nós temos ao redor de 20% da população brasileira, vamos falar do Brasil, de população brasileira que são obesos, portanto, já têm problemas sérios de saúde e quase a metade, 49%, que têm sobrepeso. Então, a questão individual é que cada pessoa, a família tem que cuidar disso, mas também a saúde pública tem que se preocupar com essa questão de obesidade, desde criança até a fase adulta. Eu acho que um programa muito importante de alimentação escolar foi criado no Brasil, que já ensina as crianças, é uma grande oportunidade isso, que já ensina as crianças, vamos dizer, uma alimentação mais saudável, que realmente contribua para hábitos alimentares, não só na infância, mas também durante todo o período, vamos dizer, de vida. E, além disso, as crianças também podem, vamos dizer, ser um bom exemplo para os pais quando consomem alimentos. Eles vão pedir, ah, eu quero frutas, eu quero outras comidas e não só, vamos dizer, feijão, arroz e um pouquinho de carne. Então, é um problema que não afeta apenas os países menos desenvolvidos, os países mais pobres, é um problema de todos os países, né? É um problema geral, ele, vamos dizer, se intensifica à medida que os países estão crescendo, vamos dizer, na China, na Índia também começam a surgir, em regiões pobres do Brasil também começam a surgir problemas de má nutrição, de obesidade, de sobrepeso, né? Então, a política pública, a Bolsa Família foi um instrumento importante para diminuir a fome, mas hoje nós temos que atacar fortemente em políticas públicas também a questão da obesidade e do sobrepeso, porque implica, a má alimentação implica em doenças, vamos dizer, cardiovasculares, câncer e outras doenças, que afetam as pessoas, que, vamos dizer, diminuem a qualidade de vida das pessoas. Então, são duas questões aí, né, Elísio? Porque, assim, o Brasil, ele saiu do mapa mundial de fome, né? Mas ainda assim há um quadro crônico, né, de desnutrição, que pode ser agravado, por exemplo, pelo aumento do consumo, né, de alimentos processados, né, industrializados. Então, a questão da desnutrição em si, da fome, o Brasil, ele deu um avanço, né, de uns anos para cá. Mas essa outra questão mesmo da qualidade dos alimentos é a que vem preocupando, é isso? Exatamente. Você, nós fizemos progressos, o Brasil fez progressos enormes, se você olha a década de 70, 60, 70 e 80, nós tínhamos problemas ainda de quantidade de alimentos. Nós importávamos alimentos mais caros, as pessoas de mais baixa renda tinham muita dificuldade de adquirir esses alimentos. Com o progresso técnico, com os empreendedores, com a política pública, política agrícola, nós evoluímos a ponto de hoje nós termos uma produção enorme de grãos, de carnes e de outros produtos de hortaliças e assim por diante. Então, o perigo de uma fome, vamos dizer, crônica e geral, não existe hoje praticamente no Brasil. Nós, então, vencemos este período. O que nós temos que vencer agora é uma outra fase, que é uma nutrição saudável, que é uma alimentação saudável, que contribua para a qualidade de vida e que evite obesidade e evite sobrepeso das pessoas. O senhor falou sobre políticas públicas, né? Hoje no Brasil nós temos políticas públicas que vão nesse sentido? Bom, toda política agrícola, ela vai de qualquer forma neste caminho. Há algumas políticas mais direcionadas para uma alimentação saudável, né? Por exemplo, essa alimentação de que eu falei nas escolas. Ela é um instrumento fundamental para mudança de hábitos alimentares nas famílias, com as pessoas. A Bolsa Família também contribuiu para isso. Eu acho que nós podemos criar, vamos dizer, o próprio Estado, o próprio governo pode criar programas de incentivo, de educação, não só na escola primária, mas em outras áreas, que realmente contribuam para que nós passemos a vencer este novo período, este novo estágio para a alimentação saudável. O nosso objetivo é ter uma alimentação muito saudável. Você já, Juliana, mencionou alguns produtos que podem contribuir para uma alimentação saudável, como? Nós consumimos ainda poucas, não só nós, mas no mundo inteiro, muito pouca fruta, legumes e hortaliças. Acho que é uma oportunidade também de as pessoas terem na mesa todos os dias, algumas vezes por semana, todos os dias, frutas, legumes, para que a alimentação seja mais saudável. E algumas coisas a evitar que a ciência já, vamos dizer, pesquisou, de que muito sal, muito açúcar não faz bem à saúde. A mesma coisa em álcool já, tabaco e outras coisas também, mas não vamos entrar nesta área. Mas também gorduras, temos, eu diria o seguinte, uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada. Se você quiser ver na mesa um prato saudável, em geral as pessoas recomendam o seguinte, que seja um pouco colorido, que tenha cenoura, que tenha beterraba, que tenha, que não seja só o arroz e o feijão. Tá certo, Elisa, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Elisio Contini, sobre alimentação sustentável. Então, Elisio, o senhor comentou essa questão da pesquisa, a importância da pesquisa de investir também em produtos mais saudáveis para que chegue até o consumidor. Como é que a Embrapa e outras instituições de pesquisa também podem contribuir nesse sentido, sobre esse tema? A pesquisa, primeiro, tem que guardar material genético de qualidade. E procurar material genético, inclusive de outros países, para tratar, vamos dizer, de melhorar a quantidade de produtos que podem ser oferecidos. Eu lembro de um trabalho que foi realizado pela Embrapa, de trazer tipos de feijão diferentes do CIAT, de um instituto de pesquisa na Colômbia, para o Brasil, para que nós pudéssemos ter maior variedade de tipos de feijão. Segundo lugar, a pesquisa procura também de que os produtos não tenham, vamos dizer, sejam saudáveis do ponto de vista de alimentos. Por exemplo, doses de aplicação de algum defensivo, na proteção da produção, que os produtos, vamos dizer, defensivos não sejam tóxicos a ponto de comprometer o próprio produto. E na própria armazenagem, na própria, vamos dizer, processamento também, a pesquisa pode contribuir, não só a pública, mas também a privada, para que o processamento seja realmente feito de uma forma que os produtos não percam as características e que sejam, vamos dizer, mais saudáveis para o consumidor. E aí estamos falando também de produtos, vamos dizer, mini processados, que é uma grande tendência hoje, de pão integral, para que o consumidor tenha uma escolha entre muitas variedades. Existe parte da pesquisa, mas vai até o processamento e até o consumidor final na mesa, vamos dizer, no café da manhã ou na janta, no lanche, em todos os processos. Por exemplo, a carne também, é outro ponto que precisa também estar presente, porque pode estar contaminada, a pesquisa tem que dar indicadores de quando todos esses produtos, eles têm as características que sejam, vamos dizer, alimentos muito saudáveis para o consumidor. Os alimentos biofortificados também seriam um exemplo de qualidade melhor dos alimentos? Até a pesquisa trabalhou muito nisso, a nível nacional e a nível internacional, para encontrar produtos, vamos dizer, do ponto de vista natural, que sejam mais, que tenham mais componentes, vamos dizer, nutritivos. Foi o caso da cenoura, o caso da mandioca, você tem mandioca mais cordeirosa, mandioca mais amarela, hoje, que tem componentes importantes para a nutrição e que contribuem significativamente para a melhoria, principalmente, das pessoas, vamos dizer, de mais baixa renda. Quando a gente fala, doutora Elisa, em alimentação sustentável, isso também implica em diminuir os impactos no meio ambiente? Ah, esse é outro tema importante que talvez muitos agricultores não observam, mas o consumidor já está observando, principalmente, o consumidor de alta renda, tanto no Brasil como no exterior. Se você tiver uma produção que não contemple, vamos dizer, os recursos naturais, na continuidade para gerações futuras, há uma consciência progressiva de que este produto não é saudável, que este produto não deve ser mais consumido pelas pessoas. Então, o Brasil, como um grande exportador, deve cuidar muito do ponto de vista do meio ambiente, dos recursos naturais, água, solo, não contaminar o solo com excesso de defensivos, não estragar o solo com lixiviações, com perda de solo, tudo isso. As florestas são importantes, o Código Florestal veio para equilibrar este, não é uma dicotomia, mas uma complementação entre produção e meio ambiente. O Brasil fez um bom trabalho com o Código Florestal, os produtores já estão conscientes de que precisam conservar florestas nativas, os recursos naturais, vamos dizer, de alta qualidade, não só para nós termos alimentos hoje, amanhã, nos próximos anos, mas para gerações futuras. E o mundo está crescendo, a população está crescendo. Nós temos, eu diria, duas palavras importantes para o Brasil. Nós temos oportunidades de negócios, claro, nós estamos vendendo soja, milho, arroz, trigo e assim por diante, tanto no mercado nacional e alguns produtos no mercado internacional, mas também nós temos responsabilidade em face da necessidade de alimentos no mundo do futuro. Nós chegarmos, nós estamos com 7 bilhões de pessoas hoje no mundo, chegando a 9,5, que é a previsão para 2050, o Brasil tem que ser um celeiro, tem responsabilidade para, vamos dizer, alimentar pessoas, isso é discutido e é sabido por todos. Eu dou só um exemplo. Eu encontrei um professor da Índia e ele me dizia o seguinte, a segurança alimentar da Índia está no Brasil. Então, eu acho que é negócios e responsabilidade também. Entendo. E o senhor acha que a sociedade está preparada para essas mudanças que já vêm acontecendo gradualmente? Evoluiu muito. Há 30, 40 anos se falava muito pouco sobre o meio ambiente, sobre questões sociais, até na agricultura, na produção agrícola. Hoje, há tanta sociedade, que nós somos urbanos hoje, sociedade urbana no Brasil, como os países principalmente desenvolvidos, e eu destacaria aqui a Europa, tem uma alta consciência da conservação de recursos naturais, da conservação do meio ambiente. E o mercado vai ser restritivo para os países que não adotarem medidas sérias em relação ao meio ambiente, em relação à sustentabilidade. Isso a gente já percebe, por exemplo, até hoje, desculpa. Até hoje, tem uma notícia de que a Alemanha está querendo aumentar os impostos sobre carnes, porque tem, segundo eles, tem uma ligação muito grande com corte de florestas. Então, medidas vão ser tomadas no futuro, nós temos que nos prevenir, já agir, o Brasil deve agir, para que nós não sejamos, vamos dizer, surpresos quando os europeus boicotarem ou proibirem a importação de carne do Brasil. Diante desse desafio que o senhor colocou, que o nosso país, o Brasil tem pela frente como celeiro do mundo, todos estão olhando para o Brasil como o grande produtor de alimentos para o futuro. O senhor acha que hoje nós estamos preparados para isso? Olha, as coisas não acontecem assim, vamos dizer, de um momento para outro. Mas nós estamos progredindo, este ano, só em grãos, nós vamos produzir 240 milhões de toneladas. A previsão para 2030 é de 300 milhões de toneladas. Carnes, todas as projeções indicam que nós evoluiríamos na produção de carnes, principalmente de aves e também de suínos. Veja, nós estamos entrando em algumas áreas que os outros países estavam ou que produziam, como a China, por causa de uma doença na China. Nós estamos exportando muito mais suíno, muito mais carne hoje do que exportávamos há alguns anos. É o processo. Se nós fizermos o dever de casa direitinho, nós vamos ter mercado importante, tanto na China, como na Ásia, como em outros países, inclusive na Europa e nos Estados Unidos. Em termos de tecnologia, nós também estamos bastante avançados. Exemplo do ILPF, que é uma tecnologia que é sucesso e que é exemplo dessa questão da produção sustentável e agora também com a alimentação sustentável. Eu diria três exemplos que são fundamentais, que são muito importantes e que o Brasil pode explorar para mostrar que nós produzimos com sustentabilidade do meio ambiente. Primeiro, plantio direto foi uma revolução. Hoje nós temos praticamente de 50, 60 milhões de hectares, 35 milhões que são trabalhados em plantio direto, que é uma tecnologia muito importante para a conservação do solo, da água também. Segundo, é sistemas integrados. Quer dizer, se você tem um sistema integrado entre produção de grãos, pecuária e floresta, você tem mais chance de que esse ambiente seja mais conservado. Você pode, por exemplo, outro exemplo é o boi carne carbono neutro. Então, você produz o boi, mas você tem pasto, você tem floresta, isso significa que o carbono que o boi espirra, que o boi coloca no ambiente, ele não vai se transformar em produto que vai aumentar a mudança climática e tal, mas ele neutraliza, vamos dizer, o efeito do boi é a floresta e a grama. Então, são tecnologias muito importantes, né, Elisa? Sem dúvida, essas tecnologias, além de nós produzirmos e conservarmos o nosso meio ambiente, que tem um efeito muito importante para as gerações futuras, além disso, é uma amostra ao mundo que nos está até acusando. Quando nós vimos no Congresso da Abag, nesta semana, já segundo, terça nesta semana, de que essa é uma crítica forte, principalmente dos europeus, contra a produção brasileira. Quer dizer, essas tecnologias nós temos que mostrar que nós estamos produzindo, conservando o meio ambiente, com tecnologias que realmente trazem benefícios, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Tá certo, Elisa. Então, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Juliana, e obrigado também a quem nos está assistindo. E eu espero que essa questão da alimentação saudável seja muito importante na mesa de cada consumidor no presente e no futuro. Com certeza. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência termina. E o Conexão Ciência termina. E o Conexão Ciência termina.